Hoje pra você que tá nos assistindo aí do outro lado da telinha, você vai conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso repórter NB, o Nilton Batista. Que ele é um bom repórter, ele já comprovou que ele é irreverente, você também já comprovou assistindo as matérias do Nilton. Estilista então, não precisa nem falar muito, é ele que produz as próprias roupas que ele usa, né? Mas o que você não sabe é que dentro desse super repórter tem um coração do tamanho da cidade de Ourinhos, ou talvez até maior. O Nilton participa de um projeto que atende mais de 200 crianças aqui na nossa cidade, onde a criançada aprende a jogar futebol e aprende também os princípios básicos, né? A educação e o real valor e importância de se ter a família ao seu lado. Vamos conferir o que a criançada fala do professor Nilton. Precisa ter sangue quente Como é que é o seu nome? Tiago. Tudo bem, Tiagão? Vamos. Quantos anos você tem, Tiago? Dezoito. Como é que é fazer aula lá com o professor Nilton? Todos. Ele joga bem mesmo? Joga. Joga bem mesmo ou é só falação? Só falação. Vem cá, Tiago. Volta aqui, volta aqui. Que posição que você joga lá? Zagueiro. Zagueiro e dá umas cacetadas bacanas na molecada lá? É. O que o professor Nilton ensina pra vocês lá, além do futebol? Educação. Respeitar o pai e a mãe. Respeitar o pai e a mãe e fala. Isso é muito bom. Vai lá, vai lá se divertir. Isso é muito bom. Além de aprender o futebol, é claro. Educação básica. Respeitar a família, não é? Respeitar o pai, a mãe, os irmãos. Aprender a viver em sociedade. É através desses princípios básicos que se formam o caráter do ser humano, do homem e do bem. Como é que é teu nome? Felipe. Felipe, hoje é um dia bacana, tá todo mundo se divertindo aqui no parque? Sim. Como é que é o professor Nilton? Ele é legal. Estava falando, as crianças estavam falando pra mim que vocês ficam o ano inteiro esperando esse dia pra vocês estarem aqui no parque se divertindo, é verdade? Verdade. E o futebol lá, você manda bem ou não? Mais ou menos. Que time que você torce? Corinthians. Não, tá bom. Tá em evidência, tá bom, né? Vamos falar com a criançada que veio se divertir hoje no parque. Como é que é teu nome? Vitor. São Paulino, Curitiano ou Palmeirense? São Paulino, graças a Deus. Boa! Já começamos bem a entrevista, é nóis que tá. Como é que é o professor Nilton lá com vocês no dia a dia? Ah, bem, né? Ensinando com mais educação, com mais respeito com os mais velhos. Além de praticar o futebol lá, vocês aprendem também aquela lição de casa básica, ter respeito com os pais, com as mães, com os irmãos, enfim, viver em comunidade. Isso. É, como sempre, respeitando ao próximo, né? Tô vendo que você tá com os coventinhos na mão aí, que brinquedo que você vai ir. Ah, tô vendo ainda. Encara qualquer um, hein? Qualquer um. Tá bom, daqui a pouco eu vou na montanha russa com ele. Não, não é só o Nilton que dá aula pra criançada. Tem aqui a Xênia e o Marcelão. Acertei seu nome, né? Acertou, acertou. É um problema sério com nomes difíceis. Tem problema. O que essa criançada aprende lá, além do futebol? A gente trabalha muito social também, né? A parte social deles, fora o futebol, disciplina, ter respeito. A parte dos estudos, a gente cobra bastante também deles, porque não é só o esporte, né? Tudo é um conjunto. Além deles praticarem o esporte lá que garante mais qualidade de vida e saúde, você acredita que através dessa inclusão que vocês estão realizando, eles vão se comportar melhor em sociedade, formarão caráteres de uma forma diferente? O nosso objetivo é se tornar, não só o jogador. Se tiver um jogador legal, mas o objetivo nosso mesmo é formar um homem, né? Um cidadão, um cara que vai trabalhar, vai ser um pai de família futuramente, os seus filhos vão poder estar entrando nesse projeto futuramente também. Agora, uma coisa que não tem como não perguntar, dá muito trabalho essa criançada toda quando se reúne? Ah, trabalho sempre dá, mas a gente está bem treinado, o professor ensinou muito bem para a gente ver a barra da escolinha, a gente está junto com ele, hein? Ok, obrigado pelas suas informações. Deixa eu falar já na sequência aqui com o Marcelão. Marcelo, apita aí, você que é o juiz lá da molecada? Ah, a gente tenta, né? Está aí, estamos juntos com o Nito, já estou há oito anos aí no projeto com o Nito. Nós temos trabalhado, o projeto tem, graças a Deus, tem fluido muito bem, o resultado está sendo ótimo, como a Xênia falou, o importante nosso aí é o social. Então, a gente tem a preocupação com o desenvolvimento deles no esporte, que pode estar melhorando, trabalho de fundamento técnico, sutiagou, passe, finalização, mas assim, o principal é o social, é o que a Xênia falou, formar o cidadão do futuro, que hoje o que a gente vê é as crianças aí envolvidas com drogas, as crianças, os pais não estão se interessando, então muitas vezes a gente faz o papel de pai deles, dentro da escolinha. Então, para a gente estar com eles, estar um dia de diversão, assim, sem ser no futebol, estar trazendo num parque, ou mesmo quando a gente viaja, é um momento, assim, de descontrair para a gente poder passar esse lado de pai para eles mesmo, o próprio Nito, como a Xênia. Então, assim, para a gente não tem um valor, assim, significativo, que eu não tenho nem como falar de quão importante é um dia que nem hoje para mim, ou para a Xênia, ou para o Nito, ou para o Kiko, que é o patrocinador da escolinha, que é quem tem investido, assim, sem tudo o que precisa é ele, que é o carro forte da escolinha mesmo. Então, agradecer as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e que zelam pelo que o projeto desenvolva, que agora temos um projeto aí que a escolinha virou uma associação esportiva, tem um projeto de ser desenvolvido, de crescer muito mais. Hoje nós atingimos a meta de 250 a 300 crianças, esperamos que até o ano que vem possa chegar até mil, ou mil e quinhentos crianças em Olímpico. O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A Benetinello, para você, meu amigo, que não está aqui no parque, você não tem noção da alegria e da satisfação que essas crianças estão tendo. Vários deles me disseram que esperam o ano inteirinho para estar vindo aqui para a FAP, para estar se divertindo. Fica aqui os nossos agradecimentos a essas pessoas que trabalham dia e noite para manter essa criançada sempre com autoestima elevada e, acima de tudo, com muita alegria e com muita educação, formando assim o caráter de um cidadão oriense cada dia melhor para a nossa comunidade. É o empresário Kiko Qualhato, que investe e apoia este projeto. Os nossos parabéns ao Nilton e aos professores. Que Deus ilumine vocês. É com você, Abner. Cansar Cansar